Na última quinta-feira, dia 11, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neves, afirmou que, diferente do que muitas pessoas acreditam, os bancos não estão perdendo dinheiro com transações tipo PIX. Segundo Neto, os bancos usam um sistema que todos saem ganhando no final. O presidente do Banco Central diz que as próprias instituições financeiras que ajudaram no desenvolvimento da ferramenta. Além disso, as possíveis perdas causadas pelo PIX são balanceadas pela redução da circulação do papel moeda e pela abertura de novas contas, entre aspas. Eu quero já dizer que não é verdade que os bancos perdem dinheiro com o PIX. Inclusive, a gente deve, em algum momento, soltar algum tipo de estudo mostrando isso. Você tem uma perda de dinheiro em transferências, mas, por outro lado, novas contas são abertas. Novos modelos de negócios são gerados. São retirados dinheiro de circulação, o que é um custo enorme para o banco. Você aumenta a transação, então o transicional aumenta. Disse Neto durante a 32ª edição da FrembanBanTech. E por hoje é isso. Ficamos por aqui. A todos, muito boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.